Sou Juliana, jogo o vôlei de praia, faço parceria com a Narita. O vôlei de praia surgiu como uma brincadeira aos 13 anos de idade. A medalha de ouro do Brasil, inclusive, em 1996 eu tava vendo. E eu brincava com a minha mãe e dizia que eu queria ganhar uma dessa. E essa é a brincadeira que estou. Hoje é a minha vida. O vôlei de praia é a coisa que me dá mais alegria, que o sangue pulsa na veia e eu tenho vontade, assim, de ganhar. Hoje, não só mais pela minha luta, mas pela luta do meu país. Hoje eu levo o nome do meu país, o mundo é fora. Isso é uma coisa louvável e que me deixa grande. As Olimpíadas, pra mim, é uma página que precisa ser escrita, que tá em branco ainda. É uma coisa que eu e Larissa, a gente dividiu desde 2004. São oito anos de parceria. Ganhou tudo, menos uma Olimpíada. Eu quero chegar lá e colocar a bandeira e falar assim que a gente conseguiu. com muita fauna e discutiu. Abre